Vou gravar agora um videozinho rápido, só para o Dr. Vinho Olhos falar um pouco dos benefícios do IonCell. Aguarde aí e pegue essa mensagem que ele vai deixar para vocês. Olá pessoal, a melhor tecnologia de bloqueio contra ondas eletromagnéticas não ionizantes que são emitidas pelo celular, com certeza é o IonCell. Essa nova tecnologia que veio revolucionar o mundo para protegermos contra essas ondas eletromagnéticas que invadem o nosso corpo, principalmente o cérebro, glândula parótida. Elas transformam as células, podendo causar câncer no cérebro na glândula parótida. Então, eu assino embaixo, o IonCell realmente é a única tecnologia que bloqueia as ondas eletromagnéticas do celular. Doutor, se as pessoas quiserem localizar o senhor no Google, como que eles fazem para procurar ali o senhor? Existe uma pesquisa do Google com doenças degenerativas tratamento no Brasil e doenças degenerativas tratamento no mundo. Felizmente, e por eu estar trabalhando há 42 anos com esse tema, por isso que eu abracei essa causa, porque as ondas eletromagnéticas do celular causam a pior doença degenerativa que é o câncer. Então, por isso que eu estou envolvido no IonCell. Então, se você clica com essa frase, doenças degenerativas tratamento no Brasil e no mundo, você vai encontrar os primeiros lugares com o meu nome. Eu estou representando o Brasil com muito prazer nos primeiros trabalhos que o Google está revelando no mundo. Então, se você quiser ler os nossos trabalhos, é um bom caminho. Meu amigo, nós estamos falando com uma pessoa que tem autoridade no que está falando. Ele é considerado um dos maiores do mundo. Então, pode ter certeza que esse produto é validado por uma pessoa que entenda o que está falando. Valeu, galera. Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado.